Eu esse ano A menina dá a brincar de andé Mamãe, café, sempre na mesa E as moreninhas pra servir com alegria Quando for no outro dia tem puxada pra ser Eu esse ano Corri embora pro sertão Pra dançar pelo São João Barria com mais mil Perus velhosa, tira de granadeira E a moçada no terreiro Tira fogo sem tosseiro Eu esse ano Corri embora pro sertão Pra dançar pelo São João Barria com mais mil Perus velhosa, tira de granadeira E a moçada no terreiro Tira fogo sem tosseiro A menina dá a brincar de andé Mamãe, café, sempre na mesa E as moreninhas pra servir com alegria Quando for no outro dia tem puxada pra ser Tira, tira de granadeira Tira, 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 tira o pé do chão E amar até, e amar até Até quando Deus quiser A lua quando brilha falo de amor Tô chegado desse shot E sinto teu calor A noite acordado sonho com você Ye, 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 ye O som ligado E fico perturbado Sem ter o que fazer E tento sair dessa rotina Não quero não Colo de mamãe Só quero colo de menina E pouco a pouco conquistar seu coração E tento sair dessa rotina Não quero não Colo de mamãe Só quero colo de menina E pouco a pouco conquistar seu coração No outro dia a gente se vê Vou pro lugar que lembre do sertão E canto o short pra te convencer Hoje ensinar como viver é bom E amar até, amar até Até quando Deus quiser E amar até, amar até Até quando Deus quiser E amar até, amar até Até quando Deus quiser E amar até, amar até Até quando Deus quiser A lua quando brilha Falo de amor O chegado desse shot E sinto teu calor A noite acordado sonho com você Ye, 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 ye O som ligado E fico perturbado Sem ter o que fazer E tento sair dessa rotina Não quero não Colo de mamãe Só quero colo de menina E pouco a pouco conquistar seu coração E tento sair dessa rotina Não quero não Colo de mamãe Não quero não colo de mamãe Só quero colo de menina E pouco a pouco conquistar seu coração No outro dia a gente se vê Vou pro lugar que lembre do sertão Ficando choque pra te convencer Vou te ensinar como viver é bom E amar até, amar até Até quando Deus quiser E amar até, amar até E amar até, amar até E amar até, amar até Até quando Deus quiser Eu quero me trepar no pé do coco Eu quero me trepar pra tirar coco Depois eu quero tirar o coco pra saber se o coqueuco Pra saber se o coqueuco Depois eu quero tirar o coco pra saber se o coqueuco E tem gente dizendo que eu tô louco Que eu só falo em tira coco Realmente eu quero tirar o coco pra saber se o coqueuco Pra saber se o coqueuco Realmente eu quero tirar o coco pra saber se o coqueuco Vai pra saber se o coqueuco Vamos simbolo Quantos elementos amar aquela mulher Quantos são verão e velho e outros verão E o que, e o que, e o que, e o que, e o que Todos caem no seco do sol da minha mão Eita, calabou! Chegaram entre cabeças na ponta do esborão A folha do ar e toque o medo da sol Sai pra lá, solida! Veneto, meu companheiro, diz a todo cantador E o que, e o que, e o que, e o que, e o que Ele se foca no primeiro açude do meu amor E sai do chão, e sai do chão, e sai do chão! É quando vem do sacode a cabeleira A dança toda vermelha O olho seco, vagueia, procurando por um Sai do chão, caro, aluno! É quando vem do sacode a cabeleira A dança toda vermelha O olho seco, vagueia, procurando por um Sim, vai! Quantos aqui ouviu os olhos eram de paz? De paz! Quantos elementos amaram aquela mulher? É, 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 é Quantos homens eram em pé de outro verão? O donos caindo secos no solo da minha mão Moral entre cabeças na ponta do esborão A folha do ar e toque o medo da solidão Vendendo, meu companheiro, diz a todo cantador Que desimboca do primeiro afundido Sai do chão, partiu do forró! É quando vem do sacode a cabeleira A dança toda vermelha Um olho seco, vagueia, procurando por um É quando vem do sacode a cabeleira A dança toda vermelha O olho seco, vagueia, procurando por um Valeu, galera! Obrigado, meu Deus! Obrigado, Senhor Jesus Cristo Por mais um show em nossa carreira Fiquem todos com Deus Na paz do Senhor Jesus Obrigado por tudo, minha gente Obrigado por todo o carinho Obrigado por todo o apoio Valeu, 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 valeu! Tchau, tchau, tchau Quem gostou, levanta, vamos dar um lugar de favor Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí